Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, vocês vão me acompanhar aí no nosso dia a dia aqui em casa Vou fazer um churrasquinho hoje pra gente, tá? Porque a gente não tá conseguindo fazer um almoço de outra forma, exatamente É o seguinte, a Natália fez um purezinho de batata pra gente E aí agora ficou faltando a carne pra gente comer, a carne Então o que ela falou pra fazer? Comprar Na verdade, tem carne, você precisa comprar espetinho É, falei errado, falei errado A carne tem, eu preciso comprar espetinho, algumas coisas pra fazer o churrasco lá em cima, entendeu? Não é nem um churrasco com muita gente não, é só eu e ela, tá? Então vocês vão acompanhar como que eu e ela, como que a gente almoça aqui em casa O nosso almoço vai ser um churrasquinho, eu vou ter que acender a churrasqueira e fazer os trem Só que eu tenho que ir ali comprar algumas coisas e vocês vão junto comigo Inclusive o cara acabou de sair daqui de casa, um camarada meu que arruma o meu computador Que montou o meu computador, acabou de sair daqui de casa e levou o notebook dela Você não tá conseguindo nem editar o vídeo, né? Sabia que eu chorei? Por que você chorou? Zumbi chorando, porque meu computador estragou Aí na hora eu fui com tanta raiva e eu liguei pra gravar e eu comecei a chorar, igual uma criança Meu Deus, velho, eu não vi esse vídeo não É porque eu tenho que editar ainda, não tem como editar, né? Ela não consegue nem editar o vídeo dela, porque o único notebook que ela tem estragou O único notebook E aí, ela tá querendo editar no meu computador, né? Assim, vocês sabem como que eu sou pro meu computador Meu computador é meu xodó, mano Eu tenho muito ciúme no meu computador Eu vou até deixar ela mexer no meu computador Mas eu tenho que sentar com ela primeiro, ensinar ela direitinho Ela vai mexer no meu computador quando eu estiver do lado dela, entendeu? Então, meu bem, fica tranquila Você vai ter o computador pra você editar, você vai editar seu vídeo Não vai ser no seu notebook, claro Você só vai sentar, editar e sair E... mas espero estar do seu lado, tá bom? Mas posso falar? Era isso que eu fazia no notebook Eu nunca parei pra mexer numa coisa no notebook Eu edito e desligo ele, pronto Eu edito e desligo É, mas é uma coisa que aconteceu O problema é que eu faço isso três vezes por dia Então, muitas vezes eu tô mexendo no computador É, velho Ai, meu Deus do céu Enfim, vamos lá, galera Vamos lá comprar um negócio pra fazer esse churrasquinho Que esse churrasquinho vai rolar é demais, meu parceiro Vai rolar é demais, entendeu? Amor, seguinte, vou te dar uma tarefa Você vai ficar encarregada de arrumar lá em cima Pra gente fazer o churrasquinho Então, por exemplo, pega lá a churrasqueira Se você já quiser ir acendendo a churrasqueira E colocando a carne lá Véi Deixa de ser mentirosa, amor Você não tá dormindo, véi Vai lá, acende a churrasqueira pra gente Coloca a carne Véi Vai lá Ó, a carne eu posso arrumar lá E começar a pôr os negócios pra pôr na churrasqueira Agora a carne tem que ser você Que você é que tempera Tá, eu tempero a carne Mas então, só põe a churrasqueira lá no lugarzinho certo Coloca as coisas em cima da bancada Que aí já fica tudo pronto Que eu chego e só faço churrasco, entendeu? Combinado Combinado? Então vamos lá, rapaziada Vamos comprar os negócios que precisa Gente, eu esqueci o controle da garagem Ela teve que trazer pra mim Obrigado, meu amor Amo muito você, viu? Que bom que eu trouxe a chave Senão eu fica preso Tchau Beleza, rapaziada Cheguei aqui Agora vou comprar Algumas coisas pro nosso churrasco Deixa eu botar essa máscara Beleza Vamos lá Aí, rapaziada Espetinho pra churrasco Espetinho pra churrasco Consegui já Já tem carvão aqui também Pra gente fazer um churrasco Temos aqui alguns fósseis também, né? Que precisa pra acender a churrasqueira E, mano, acho que só isso, véi Será que eu tô esquecendo alguma coisa pra churrasco? Temos espetinho Temos carne Temos carvão Sal grosso Deixa eu ver se tem mais sal grosso aqui Porque sem sal grosso não dá pra fazer carne, mano E eu esqueci onde fica o sal grosso Deixa eu ver Aqui, mano Achei sal grosso Pronto, é o que faltava Agora vamos embora pra casa fazer esse churrasco Mas, rapaziada Cheguei em casa de volta Agora é só chegar em casa E começar o nosso churrasco, tá? A Natália já deve estar lá Preparando as coisas Gostosinho pra gente Mano, vocês vão ver Como se faz a melhor carne do mundo Da maneira mais rápida e certa possível, tá? Fica esperto, ó Só analisa Ai, beleza Cheguei, hein? Ué Ela já tá lá em cima Deixa eu botar esse aqui Já vou subir com isso daqui a pouco Pra gente fazer o churrasco Amor Cadê ela, mano? Deixa eu ver se ela tá lá em cima Amor Nossa, que bagunça Que tá aqui em cima, mano Olha a cadeira do nada aqui Deu bem Os cachorros lá de dentro Fizemos uma varandinha aqui pra eles, ó Pra eles ficarem com a gente Quando a gente estiver comendo aqui Porque pra eles não ficarem só lá fora, né? Obviamente Calma, filhos Daqui a pouco a gente vai passear, tá? Olha, cadê a Natália, mano? Deixa eu abrir assim Ela não tá aqui, não Filhos, vocês viram a mãe de vocês? Ela saiu de casa? Será que ela foi comprar alguma coisa? Que estranho, mano A Natália não... Ela não ia sair de casa Sabendo que eu ia ter que chegar E tudo mais E que a gente ia fazer o churrasco Já era pra ela ter Acendido até a churrasqueira Amor Amor Não Amor Amor O que você tá fazendo no meu computador? Eu não tô aqui, não O que que você tá fazendo Mexendo no meu computador? Mas eu nem tô Não, amor De verdade, véi Eu falei pra você esperar Pra eu fazer isso junto com você, mano Mas vai acontecer o seguinte O que que é isso? Não, de verdade O que que faz quando isso dá? Nada Não era pra você... Tá vendo? É isso que eu tô falando Eu ia te ensinar a fazer tudo Ah lá, você fechou o negócio que apareceu Agora eu fechei tudo, pera Véi, eu falei que eu ia estar do seu lado Pra te ensinar a mexer direitinho Pra tudo que aparecer Mas é porque eu queria abrir o PM É que eu precisava resolver o negócio do meu vídeo Tá, mas tudo bem Mas esperava eu chegar Eu ia sentar aqui do seu lado Ia te ajudar a mexer Mas eu conseguia Não, véi Não acredito que o que você esperou eu sair Pra você ficar sozinha E fazer isso Não te parece sair pra eu ficar sozinha, não Eu tava gravando É o que parece Não, eu tava gravando Aí eu fiz um tanto de coisa E eu falei Lembrei que eu tinha que mexer no computador Pra pegar o negócio do meu vídeo Aí vai abrir aqui Não, meu bem De verdade Não, ó Não faz isso Quando eu sair Não mexa no meu computador Sem eu não Deixa eu estar perto Você sabe que o meu computador É meu xodó Que eu tenho ciúme pra caramba Do computador Por favor, não faça não Eu vou deixar você usar Vou deixar você editar Vou deixar você fazer o que você precisar No meu computador Mas espera eu estar do seu lado Perto de você E te ensinar direitinho as coisas Pode ser? Pode Estamos combinados? Mas agora eu já posso mexer? Não, meu bem Mas eu não sim Vamos almoçar A gente almoça Senta aqui e começa a mexer Pode ser? Pode Vamos lá fazer carne Vem Já comprei as coisas pra gente Não, véi Ou, de verdade Você esperou só eu sair Pra você começar a fuçar, né? Não esperei, não Nossa, mano Ou, bizarro Tá todo mundo de provas Vocês estão de provas, né, rapaziada? Eu falei pra ela antes de sair Não mexe no meu computador Sem eu estar aqui Porque eu tenho que te ensinar as coisas Tenho que fazer as coisas como Não, amor Onde você tá aí? Não, não, não Volta aqui Não Ela tá gravando um vídeo pro canal dela, mano E não deixou Por que você tá gravando pro seu canal? Porque você não deixou eu mexer Não é que eu não deixei Eu deixei, mas comigo Só esperar um pouco Não deixou eu mexer, não, gente Ai, véi Ela falou que eu não posso mexer Gente Ela tá falando que eu não deixei ela mexer Vocês estão de próprio Porque eu falei que eu vou deixar ela mexer Ela só espera um pouquinho Espera aí eu ajudar Aí, enfim Ó Rapaziada Vamos lá fazer esse churrasco logo Vou Só mostrar pra vocês mais ou menos Como é que é eu acendendo a churrasqueira lá Fazendo a carne É gostosa É muito boa de fazer Muito fácil E a Natália vai comigo Porque se eu deixar ela aqui embaixo Ela começa a fuçar No meu computador, mano Isso não pode acontecer Aí, rapaziada Pronto, ó Fiz aqui Tá vendo ali? Vai pegar no carro Agora vai fazer uma brasazinha bonitinha Bonitinha Aqui o problema É que tá nublado e tá chuviscando Mas todos os dias que eu fiz churrasco aqui Foi chovendo, mano Eu me sinto muito incrível, mano Em conseguir fazer o churrasco chovendo Entendeu? A churrasqueira fica na chuva Pegando chuva E mesmo assim eu consegui Manter ainda uma brasa Um fogo legal Pra fazer o churrasco Entendeu? Então assim Eu sou um vencedor Rapaziada, ó Seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Pra ele não ficar muito longo Tá? De noite tem outro vídeo Porque são dois vídeos por dia Fechou? Então fiquem espertos Se inscrevam no canal Se não for inscrito Pra você não perder nada Do que eu posto E é isso, rapaziada Se vocês quiserem mais vlog Aqui do nosso dia a dia Na casa nova Deixa muito like, mano É só deixar bastante like E comentar aí Quero mais vlog na casa nova Fechou? Deixa like Comenta isso aí Que a gente vai fazer sempre Um vlog com vocês Vou sempre levar vocês Nas coisas que a gente for fazer Se a gente for precisar Comprar uns negócios Eu vou levar vocês também Inclusive a gente tá querendo Comprar um monte de coisa Aí pra casa Que vai ficar muito top, mano Muito top mesmo Depois eu vou mostrar Vocês os projetos Que a gente tem aqui Tá? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho